Gratidão, gratidão, gratidão a Deus por tudo, muito obrigado meu Deus e Pai, meu Deus e Pai que está nos céus, gratidão por tudo Senhor meu Deus. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, graças a Deus por tudo, glórias a Deus para sempre, muito obrigado meu Deus. Se ano novo, ano maravilhoso, ano cheio de bênção, esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos, exultemos-nos neste dia, exultemos-nos neste dia. Glória a Deus, glória a Deus, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, para vocês, em Cristo Jesus. Obrigado meu Deus por esse novo ano, esse ano novo que está começando, cheio de bênçãos, cheio de maravilhas, cheio da Tua presença em nossas vidas, meu Deus, cheio do Teu poder em nossas vidas, meu Deus. Que a Tua vontade seja feita, que venha o Teu reino e a Tua justiça, meu Deus, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Senhor meu Deus, posso estar visitando agora cada pessoa que está ouvindo a minha voz, meu Deus, visitando os doentes e dando saúde a cada um deles, meu Deus. Senhor meu Deus, curando os doentes, curando os enfermos, libertando os cativos, meu Deus, restaurando os casamentos, dando emprego a quem não tem, levantando os caídos, fortalecendo quem está fraco, meu Deus. Senhor meu Deus, renovando, restaurando, restituindo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor esteja agora, meu Deus, desmanchando toda macumba, bruxaria, feitiço, maldição, todo pacto maligno, toda obra maligna, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor esteja abençoando, protegendo cada vida, cada pessoa, cada família, cada criança, meu Deus, entrando com provisão e providência. Essa é a minha oração nesse momento, Pai. Já Te agradeço por tudo, muito obrigado, meu Deus, por Teu amor, por Teu perdão, por Tuas misericórdias, por Tua graça, por tudo, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por que o Senhor cresça e apareça.